A minha vida e a tua São como as calçadas da rua Seguem no mesmo sentido Com as mesmas pessoas nas ruas Mas completamente cortadas pelas ruas A minha vida e a tua São como as calçadas da rua Seguem no mesmo sentido Com as mesmas pessoas nas ruas Mas completamente cortadas pelas ruas As nossas vidas são linhas Quase comuns, paralelas E elas caminham sozinhas Elas por Deus, Deus por elas A minha vida e a tua São como um verso banal As nossas vidas se cruzam Do ponto final As nossas vidas são linhas Quase comuns, paralelas E elas caminham sozinhas Elas por Deus, Deus por elas A minha vida e a tua São como um verso banal As nossas vidas se cruzam Num ponto final E a tua vida e a tua